Ninguém conseguiu resolver essa questão. Se Michele tem cinco filhas, Célia, Denise, Fernanda, Geisa, qual que é a quinta filha? Seria Hortência, Hélio, Jaqueline ou Romeu? Se você sabe qual que é a lógica dessa questão, já coloca aí embaixo nos comentários, ok? Se você estiver acertando, eu vou curtir o seu comentário. E pra você que não conseguiu resolver ainda, ó, vou dar um tempinho pra você resolver. E se está chegando agora no canal, já aproveita aí e deixa o seu like no vídeo, porque só assim eu vou saber que você curte esses novos vídeos que eu posto aqui todos os dias no canal pra você, de raciocínio lógico. Se você não conhece, seja muito bem-vindo ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o Professor Romeu. Bom, pessoal, pra você que já tentou resolver aí, ó, verifica se você acertou ou não. Qual que seria a lógica dessa questão? Tá falando aqui, ó, que Michele tem cinco filhas, beleza? Cinco filhas aqui. Tá informando quatro dessas filhas. Seria Célia, Denise, Fernanda e Geisa. E tá pedindo a quinta. O que que eu posso descartar aqui já de cara nas alternativas, pessoal? Eu vou descartar Hélio, porque isso é um filho, e Romeu, ok? Aqui tá falando que ela tem cinco filhas. Então, ó, só pode ser a Jaqueline ou a Hortência. Bom, qual que seria a resposta correta dessa questão, ó? Eu acredito que muitas pessoas já iriam marcar Hélio aqui de cara. É por isso que muitas pessoas erram. E por que marcariam Hélio, pessoal? Viria aqui, ó, que a segunda letra do nome aqui, ó, é sempre E, ó. Célia, Denise, Fernanda, Geisa. E tá aí a pegadinha, ó, porque Hélio é um nome masculino, beleza? Então, ó, se você marcou Hélio aí, fica se preocupado que eu vou explicar aqui pra você, porque essa não é a resposta. Bom, pessoal, verifica aí o seguinte, ó. A primeira letra do nome, ó, C, D, F, G. O que que você verifica aqui, ó? Lá na nossa sequência do alfabeto, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ok? Olha, Célia tá na posição 3, ó, Célia tá aqui. Denise, ó, tá na posição 4, D. Fernanda tá na minha posição F, ok, ó. F aqui que tá na minha sexta posição. E Geisa, ó, tá na minha sétima posição aqui, ok? Bom, eu verifico, ó, que sempre, ó, as letras correspondem a I, é, sempre letras, é, superiores à minha posição aqui, certo? A próxima letra aqui, que é o D, ela não poderia ser um B ou um A, por exemplo. Aqui no caso de Fernando, ó, a próxima letra que seria um G, ela não poderia ser um A, um B, um C, um D ou um E. Então, ó, qual que vai ser a letra correspondente aqui, ó, depois de Geisa? Não vai poder ser um A, nem um B, nem um C, nem um D, nem um E, e nem um F. Só vai poder ser o quê? Um H, um I ou um J. Bom, e aí que tá o problema, pessoal? Olha só, muitas pessoas vão marcar aqui, ó, Hortência, ok? Mas o padrão que eu identifiquei aqui, pessoal, foi de Jaqueline. Por que viria a ser de Jaqueline? Bom, olha aí, eu tenho um C e um D aqui seguidos, eu pulo uma posição que seria o E, beleza, ó. Eu tenho um nome com C, um com D e o com E. Com E eu pulei aqui. Depois eu tenho um F, pessoal, ó, um F seguido de um G. Então, ó, eu pulo, ó, duas posições aqui, pessoal. Porque se eu tivesse que seguir esse padrão de pular uma posição, o meu nome teria que começar com I. Mas eu não tenho um nome que comece com I. Então, o padrão é o seguinte, ó, vou ter sempre duas letras iguais, ó, C e D, pulo uma posição. Vou ter o F e o G. Pulo duas posições, vou ter o quê? O J e o K. Depois eu vou pular três posições aí, pessoal. Então, esse é o padrão dessa questão. Por isso que a resposta vai vir a ser a letra C, Jaqueline. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil, conseguiu resolver ou ficou na dúvida? Comenta aí embaixo pra mim nos comentários. E eu quero saber aí, se você me acompanhou até aqui nessa aula, pra eu saber disso, coloca aí, ó, de qual região do país você é. Eu falo aqui, ó, diretamente do estado de São Paulo. Sou aqui da região de Campinas. Já comenta aí embaixo se você conhece Campinas ou não. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Compartilha aí com um amigo, com um familiar. Desafia algum conhecido seu aí a descobrir a lógica dessa questão. Vamos ver se ele vai pensar de uma maneira diferente que você e da que eu expliquei aqui nessa aula. Muito obrigado e te vejo no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.